R$199,00 de bilhete, todos os rios passam de R$199,00, somente 25,80 sacos, caixas d'água forte e leve de mil litros a R$199,00, treliças de primeira qualidade a R$33,00 e ferro de todas as pitolas pelo menor preço da cidade. Portal, na Avenida Antônio de Santana, no Village do Salmão. Vem pra Portal! R$199,00 de bilhete, todos os rios passam de R$199,00 de bilhete, todos os rios passam de R$199,00,